Será que os brasileiros são de fato simpáticos e acolhedores? Os europeus acham que normalmente sim. Eles acham que a gente está sempre feliz. Você está sempre feliz? Que a vida aqui é muito fácil? Você acha que a vida aqui é muito fácil? Os europeus, por exemplo, chegam aqui e ficam encantados com as mulheres brasileiras porque as mulheres brasileiras são mais legais do que as europeias. Isso talvez seja verdade. Que as mulheres brasileiras são mais divertidas, mais generosas, mais alegres. Mas existe uma ideia de que o povo brasileiro é cordial e acolhedor. Eu acho que isso é mais ou menos verdade. É acolhedor no sentido de que nós somos, nós costumamos receber estranhos e estrangeiros de uma forma mais generosa. Os europeus e americanos são um pouco mais contidos nisso. Mas não acho que seja só o brasileiro. Acho que isso é uma característica um pouco do mundo da América Latina. Agora dizer que de repente a gente é simpático, pacífico, isso não é tão verdade. O Brasil é um país bastante violento. Mesmo a ideia de cordialidade brasileira, que tanto se fala, ela tem um aspecto negativo que é a privatização do público. O homem cordial é aquele homem que, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Um pouco o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil, mas não só nos últimos anos. Então acho que a ideia de que o povo brasileiro é acolhedor e simpático é uma ideia mais ou menos verdadeira. Na verdade, o Brasil é um país bastante violento. Cleide Cruz.